Oi pessoal, estou com muita saudade de vocês, há quanto tempo que não vejo vocês, não falo com vocês, mas as Filipinas moram no meu coração, todos vocês moram no meu coração. Fico emocionada de ver um filipino aqui no Brasil e acompanhando o vôlei do Brasil. Eu sei que desde a nossa geração vocês sempre foram fiéis torcedores, eu sei que o Brasil é a segunda casa de vocês, é o segundo time de vocês, então eu queria dizer que a saudade é muito grande e um grande beijo para todos vocês e a gente se vê. Tchau, tchau. Tá bom. É Candy? É Candy. Eu fiquei naquela...